Foi uma boa sensação, estar numa final, sentir o sangue ferver e tentar resolver pequenos problemas que vão surgir durante a prova, tentando responder aos saltos de adversários, todo esse ambiente eu adoro e por isso foi bom poder matar um pouco as saudades. Viram? Eu saltei, corri, corri, saltei, não tive nenhum tipo de problemas físicos, era o mais importante poder fazer provas, seja ensaios, sair de lá em bom estado, isso era o principal objetivo, meu e meu treinador, as coisas correram como foi planeado, não houve lesões, que as lesões acabam sempre por atrapalhar o trabalho, agora é continuar a desenvolver este trabalho para no próximo ano podermos estar muito mais fortes no Campeonato do Mundo, que é uma prova bastante mais exigente. Falta muito tempo para os Jogos Olímpicos, faltam cerca de 800 treinos até lá, por isso tenho muito tempo para pensar, mas sem dúvida o ponto alto será os Jogos Olímpicos e há muito trabalho, no meu caso há muito trabalho para fazer, este tipo de provas dá-nos muitos dados para nós trabalharmos, para referências para o futuro, os erros que foram competidos hoje não podem ser competidos no futuro e não acontecerá certamente e isso traz bons resultados. Sei lá, faltaram ali umas pequenas questões técnicas que eu andei um pouco à procura, um pouco à procura do salto, não consegui encaixar, agora é como se eu soubesse, se eu tivesse sentido tudo na perfeição eu tinha alterado, não consegui sentir, procurei, sinto-me como se fosse um jovem saltador ainda a aprender a saltar, cometer muitos erros, por isso há que reaprender a fazer tudo, está cá tudo dentro, basta encaixar tudo, alinhar tudo e tudo sairá na perfeição. Eu estou bastante feliz porque, sabes que em abril eu estava de moletas a discutir com os médicos que eu queria voltar a treinar e nunca, nunca foi com o objetivo de estar no campeonato da Europa, nunca, foi, eu tinha vontade de voltar a treinar porque tinham saudades de treinar, as coisas foram acontecendo, a forma foi aparecendo, as primeiras competições deram bons dados, estou aqui e estou muito feliz por estar aqui, tive o meu treinador a dar todo o seu apoio, tive a minha colega de treino, a Sessão na Costa, a dar também o apoio, tive a minha irmã que foi incansável durante todo este processo de lesões que eu tive, e que me ajudou muito, também um grande obrigado a ela e a clark portuguesa que foi incansável também ali na bancada a apoiar-me para que eu pudesse-me suporar e eles um muito obrigado por tudo. Tenho alguns sonhos ainda por realizar e vou realizá-los, as lesões atrasaram isso no tempo, mas graças a Deus ainda tenho capacidades físicas para realizar esses meus sonhos que faltam e é isso que me faz acordar todos os dias de manhã, logo cedo, trabalhar com o Finco de forma a estar da melhor forma neste tipo de competições, competir contra países que têm todo o tipo de facilidades, muito mais facilidades do que nós, para desenvolver o seu trabalho, mas nós, como nós podemos, fazemos o que é possível. São sonhos, são segredos, só para mim, quando estiver perto de Deus concretizar, aí posso abrir-me para vocês, são sonhos meus. Legenda Adriana Zanotto